Na área de segurança, a PNTL de Balcal resistiu entre maio e julho 74 acidentes de aviação. De maio a julho, a PNTL de Balcal reportou 74 acidentes rodoviários. Deste número, 59 pessoas sofrem de ferimentos ligeiros e 11 ficaram gravemente feridas e 4 perderam a vida. O acidente de tráfego, segundo o comandante da PNTL de Balcal, superintendente Antônio de Sá, deve-se ao facto de os condutores estarem bêbados e conduzir com alta velocidade. Veja por isso os condutores que tomem atenção aos sinais de trânsito. O comando da PNTL de Balcal orienta a Polícia de Trânsito e OPS para promoverem ações de sensibilização sobre a lei do Código de Estrada à população do local. Entretanto, 4 acidentes de aviação submeterem já ao Ministério Público, 11 estão em processo e 35 decidiram resolver na família. Pedro Almeida, na reportagem. A tui retam informação factuais não atuais. Que te haluham, inscreva-se e reganal RTTL. A deemhan botão notificação. Fui comentário na fã e tuta na média social. Sira-se, look.